Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, ali está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Carfarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zebulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca, e o pai os seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que maravilha entender que Jesus começa, não é, a sua missão, justamente, em Zabulon e Nefitale, não é, a terra Galiléia dos pagãos, o povo que andava na escuridão, nas trevas, ou seja, Jesus vai ao encontro de todos, 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 mas é claro que ele faz um convite, aí você tem que caminhar, vem e segue-me, entendeu? Jesus não para, ele continua andando, aí o seguimento, é você que vai dizer o sim, ou vai dizer o não, mas para o seguimento, requer o que? Uma conversão, não é melhorar de vida, não é rezar um pouquinho mais, não, é converter-se, mudar radicalmente a sua vida, sair do pecado, sair do erro, é isso que Jesus pede para nós, e ele vai anunciando o reino de Deus, ele vai pregando o Evangelho do Reino, e através da pregação da palavra, vai acontecendo o que? Curas, das doenças, e das enfermidades, porque a palavra de Deus, é uma pessoa, o verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo, então a palavra de Deus, não é só para dar uma catequese, muito pelo contrário, é o encontro com uma pessoa, Jesus, e essa palavra cura, e essa palavra liberta, mas para isso acontecer, eu tenho que tomar posse, eu tenho que me converter, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que sair das trevas, eu tenho que fazer a minha parte, Deus abençoe.